Fala aí galera, Rodinho aqui trazendo mais um vídeo e dessa vez no Nuzera, mano, na Jungle Foi um dos primeiros vídeos que eu trouxe no canal e agora que eu tô trazendo de volta Porque é um campeão que tá vindo muito, pelo menos no High Yellow os caras tá picando bastante Porque é um campeão utility, você vai ajudar bastante o seu time, além de tancar É como se fosse um Wyvern, você vai fazer aqui ó, igual o Wyvern do outro time aqui ó Você vai fazer o seu papel de dar pill pro seu time, de fazer front line, deixa eu arrumar o microfone aqui Fazer a front line, dar slow, essas coisas Meu Deus, o que que os caras tá fazendo ali, velho? Meu Deus, tá morto, nem usa flash que tá morto, nem usa flash que tá morto, velho Minha mãe de Deus, o que que os caras foi fazer ali, velho? A sorte que, pera, deixa eu ver, alguém usou flash? Ainda bem que ninguém usou Hum, eu acho que eu vou começar, Red Vou começar com o nosso Q, bem padrão, tá? Só arrumar aqui O foto que tipo, deixa eu ver, nossa, a LeBlanc pegou duas kills, velho Ah, ia cedo Só protege ali, protege aqui, protege aqui, protege aqui Protege aqui, vai Joga safe agora Ela vai, ela vai vir com outro Dorans Dorans Vamos lá, vou continuar, mano A gente deu invidia e acabou dando ruim aqui Deu bom Só bate, meu filho, pra você regenerar Ó, fico, deixa o quê? Sai fora Ótimo Vou fazer outra rotação Eu ia começar no Blue Depois eu ia puxar Ó, aqui, ó Vou pro Blue do cara A Imer veio, roubou Opa, meu W agora Nossa, a LeBlanc vai, mano Ótimo Nossa, meu Deus Azevedor A LeBlanc usou flash? Não sei Vou batendo, trazendo pra cá Porque se pá, o Imer vai vir aqui direto, ó E bate Deixa o Q pra Smite tá junto, tá? Ó, usa o Q com Smite Vambora Não, pior que não dá nem pra grancar aqui Eu tô sem Eu tô sem Sem o meu E Vou ter que vir aqui pros Krugs Vou bater aqui Fez o Q Smite De boa O meu W é da Attack Speed e Move Speed, tá ligado? Eu tenho uma Invade, velho Eu acabei não explicando nada O meu Q é como se fosse Smite Você suga o bicho da Jungle E se você tem a sua passiva ativada No caso Quer ver, ó Vou mostrar pra vocês Quero grancar naquele top Se você tem a passiva ativada Que você dá 5 ataques básicos no inimigo Você consegue Você consegue jogar a sua próxima spell Gratuita, tá ligado? Opa Só vai Tá bate, meu mano Ótimo Eu tô vindo Ah, é outra coisa Eu tô vindo com um talento diferente Vai vir um Iron Man por aqui, eu acho Hum Eu vou direto pra aqueles Aquamanas Se pá o Iron Man pode ter até roubado, velho Mas vamos lá Ah, outra coisa Deixa eu voltar Que eu tava explicando bem no início da gameplay Se, olha lá Se você, por exemplo, tá fazendo a rotação normal No Toma Invade Você vai fazer Sapo, Blue Vem pra cá Tipo, pega nível 4 É, você vai upar Você vai upar o nível 1 o Q Nível 2 o W Nível 3 o Q de novo, tá? Você só vai gancar lá pro nível 4 É o melhor jeito que tem Você fazer de nonozeira É bom que ele tem sustain na Jungle Esse cara no BID vai tomar muita pressão Se ele não frisar ali, ele vai Vai acabar com o jogo Vão vim pra cá Ahn E o que mais que eu ia falar? Bom, nessa rotação eu tive que fazer O upar o Q Depois o W Depois o E Que eu queria gancar no top, né? Mas Normalmente não é assim que você vai fazer Então vamos lá Explicação das magias de novo A passiva foi o que eu falei 5 ataques básicos O próximo ataque que eu der Próximo ataque não Próxima magia que eu soltar Vai ser gratuita, tá? Ahn E quando você vai soltar ela gratuita Tem aqui, ó Opa A Ivern tá aqui E quando você soltar ela gratuita Tem alguns buffs Ó a Ivern aqui, ó O que que é ela? Tá sugando a vida do Do Arong O que que é ela gratuita? Ela consumir dá 160 de dano A mais 50 de cura E as outras magias da outra Outras paradas também Tem um Ivern aqui, ó Ou ele tá vindo o Gankar por trás Acho que não Vamos ver aqui Ou ele tá me esperando o Gankar Deixa eu ver se ele vai esperar o Gankar Opa Bate, bate no Thresh Bate no Thresh Ótimo Tá morto Isso Eu queria deixar pra venda, mano Porque Nunu é um campeão bem utility Opa E não compensa ficar pegando Pegando o kill Se pegar assistência é o Orph Se pegar kill também dá o Orph Mas Joga na torre Perdendo Farm Mas Mas joga a torre De boa Vamos comprar aqui Comprar a botinha e uma pink É Vai nascer blue Não Vou fazer rotação toda aqui Não tem como Sugar nada Mas vou vir pra cá mesmo Eu acho que meu lobo vai nascer Ou os acolamirantes vai nascer Mas eu vou pros craves Esse cara só tá farmando Já tá no nível 5 Tá com duas assistências Esse cara cagou demais Não, não, não Meu pai Ótimo Ainda bem que a Akali tem esse escape O problema vai ser a hora que a Leblanc Começar a dar A dar roaming Se ela der roaming Fudeu Beleza Tô matando os bichos na brasa de Bami O meu blue vai nascer Faça o rei Ogume Mano Faz rei Faz rei Que tem dois tanques lá Três Esse pau trash pode fazer até Pode fazer até Até tanque um pouco Bom A Leblanc tá snowballando no jogo Eu vou frisar Nossa Morreu de novo Você tá muito forte Cara no mid Vou puxar pra cá Que o armor pode vir Da invade Eu vou tentar Focar mais no top No bot Porque não tem jeito Mais no mid A gente matar Nível 6 Eu vou continuar Nas magias Falando sobre as magias Falando sobre as magias Eu dou Move speed Attack speed Se estiver nesse range Que vocês estão vendo na tela Só vai mano Hum Tem pink aqui Nossa Esse cara não tem Falou pai Meu Deus Meu Deus Aqui azedou Vai slow Beleza Sumiram mano Tá todo mundo aqui De boa Leblanc errou tudo Tem duas traps aqui Vou pisar Beleza Todo mundo aqui A cena tem que ficar lá no mid Vale Farmando Não arrumar nada aqui Não tem nada Até um capítulo perdido Só Tô de blue Então eu posso Spamar magia Não precisa ficar Spamando Minha passiva Então meu W É isso Attack speed Move speed Se eu alvejar Eu mesmo Usando em mim mesmo Eu posso usar Esse meu W Em aliados próximos Só que tem que estar Nesse range Que vocês estão vendo Na tela O meu é o slow Que dá dano AP E dá muito slow E o meu útil É o É o zero absoluto Que é nesse slow Que vocês estão vendo Nesse range E quanto mais carrega Mais Mais dano vai dar De buenas Bem simples Entendeu Nunu Vou tentar fazer esse Esse Pio pro meu time O problema é que É isso Tipo ele é igual o Ivern Você depende muito Do seu time Fazer alguma coisa Você buffa o seu time Opa Nossa O alemão que tá descendo aqui O alemão que tá ali Nossa Vou puxar isso aqui Na moral Nossa O alemão que ela tá muito forte Meu Deus A menina tá muito forte As duas Que pegou de início Meio que fudeu o joguinho Tá ligado Vamos continuar Vamos continuar Que nada 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 Vamos pro top O cara tá puxado Então tem que ir lá Deixa eu deixar só uma ping aqui É nóis Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tudo nosso Só vai moleque Muito bom Puxa Primeiro não era o nosso E agora Que é o nosso slow Leblanca tá no mid Fizeram dragão Já era se imaginar Porque o bot lane toda morreu A gente pode levar aqui Ô mano Ele tá tirando Leblanca Mia Ó o Iver no bot É nóis Eu posso sugar aqui o Mino Então ó Se eu perder vida Na hora do gank Mia 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 Leblanca Se eu perder vida Na hora do gank Eu sugo o Mino Entendeu Essa é a manha Do Nunu Tipo Ih mano Leblanca tá a mil Pode estar indo no bot De novo Até que eu não tenho mana Ó Se liga lá Agora eu tenho passiva Vocês viram que legal Mesmo eu não tenho mana Na jungle É só spamar outro ataque Que eu vou ter E eu vou ter Uma magia gratuita Sei lá O Iver tá gankando lá no bot Sendo que é uma lenda Que os caras já estão spamando muito Não, não, não É fria É fria Eu acho que se a Se a coisa foi lá no bot É fria Nesse momento do jogo É fria Tabi Ninja Mais uma pink Não Vambora Nossa, ela foi Deu bom demais Aqui tá sem mana Mata esse maldito Leblanc Não, Leblanc voltou Eu vou pro top O que que eu tô descendo aqui Gente Mano O que que eu tô descendo aqui Na moral Eu cliquei pra Tá bom A Cinta tá indo lá Eu vou segurar esse mid Aqui ela não vai arrumar nada Se ela vir pra cima de mim Capaz que eu não morro não Só arrumar aqui E aqui De boa Vamos voltar pra minha jungle Blue vai nascer Hum Acho que foi Ó Esse malcão tá puxado de novo Nossa Dá pra ir de novo De novo nesse maluco Só vai Só vai Nossa Mano Passei no meio aqui Nossa Muito bom Vocês viram que eu joguei O W No meu aliado Sendo que eu não ia conseguir chegar E eu acabei pegando assistências Eu Mano Eu peguei assistência gratuita Lobote eles mataram Vou usar aqui o W Em mim mesmo Aí a Kali Ganha attack speed também Olha lá 1.05 Tá vendo Eu posso fazer o solar alto Bem tranquilo Antes vou tentar roubar Alguma coisa aqui Tem algumas pessoas Que de Nunu Eles gostam de fazer Tiamat Sei lá Eu não vejo tanta precisão Em fazer isso Tentar roubar Alguma coisa do Ivern Aqui Mais um up no slow Esse slow é um absurdo Tipo se você fica com bastante É Bastante CDR Você vai jogar ele toda hora Eu não tenho nada de CDR Só com 5 segundos Vou só sugar esse aqui Que eu vou fazer o arauto De boa Olha como é que eu vou fazer o arauto O bot ele tá tretando Mas o Leblanc não tá lá Então vai ser bem worth Lá pra nós Vamos batendo O O O O O Malcai tá vendo aqui A Kali tá dando o bot O que ele tá pensando Opa Ele tá pensando em puxar logo o top Olha lá Foi o que eu falei Ele vai pôr o ar E vai voltar Beleza Bate sempre nas costas do Do vagabundo aqui Vem pra cá Senão eu consigo bater Nessas costas Ó Sai dessa frente dele Na hora que ele der essa patada De boa Aqui eu vou voltar pro top Mas eu vou soltar esse arauto no mid Mano Já já Vou soltar arauto no mid Ai meu Deus do céu Esse cara Esse cara Eu acho que ele não me mata Isso Não me mata não Eu vou soltar o carrito Gastou tudo Malcai e Uchi É que ele tem muito mais dano do que eu O Malcai na treta é muito mais forte Ainda mais ele soltou tudo Eu não soltei nada nele Se você for é nóis Só vai Só vai Só vai Só vai moleque Não Aí ajudou o maluco Aí trollou demais Jogou Jogou o filho da desgraça Aí jogou O fino O fino Do fino Vai nascer outro infernal Eu preciso voltar Tá vendo Ele tem que vazar do top Vai nascer outro infernal O que eu vou fazer aqui Vou fazer isso Ajudar mais o meu time E além do mais Esse item Ele Ele ajudou o meu time Contra essa Leblanc Os caras também tem vários AP Tem 3 AP O Iver também bate AP Então é worth Meu Deus velho Meu Deus do céu mano Esse cara tá muito forte A Leblanc Tá comprando Tipo Nem precisa fazer o combo É só duas magias Já tá matando Não vai arrumar nada comigo Falou Aí deu bom É nóis meu parce Ele vai slow Ótimo Então continua Só vai minha filha Meu Deus mano No speed Só bater Aqui só bater mano Tô sem mana Eu vou ganhar Coisa né Ótimo Tô fazendo Ai sai 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 Ah ele tinha escudo velho Ainda bem Mano Some daí Deixa eu ligar o Aralto aqui Senão vai perder Vai perder mesmo o Aralto Vamos pro Vamos pro Dragon Será que os caras Vai vim aqui? Nossa Leblanc vai vim Meu Deus Some Some que os caras Tá vindo tudo mano Tá vindo full Vou ter que dar um B Nossa Esse cara vai fazer o Dragon De novo Acho que a gente vai perder Isso aqui Vai perder A Vinn Foi farmar Não perdemos já Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Melhor deixar Isso que é foda Tipo A Leblanc tá muito forte Se ela não tivesse tão forte Se ela tivesse com um pouco mais de vida A gente vazia esse Dragon O problema é que eles pegaram dois Dragões Infernais Olha aqui Dois Dragões Infernais A gente não pegou nenhum Porque a Leblanc pegou esse Double De Early Isso prejudicou muito o nosso time Demais Eu vou fazer uma Coraça Uma Coraça Um Coração Congelado Esse item aqui é bom Que tipo Eu vou parar um pouco A Caitlyn De me dar um pouco de auto-ataque E tal Tem a passiva Da Coração aqui Reduz a velocidade de ataque De campeões inimigos em 15% É o único item que eu vou fazer Acho que de adendo Esse jogo Depois eu vou fazer um pouco mais de utility E vida Pelo menos o Aralto Deu uma cabeçada lá No mid Nossa pai Aqui eu tô vindo Muito bom Aqui a gente vai Tchau vem gente Nossa muito bom Tá ótimo Ó se liga Como eu paro os caras Se matar a Leblanc que é nóis Ai ele vai morrer Cadê a Akali? Ah a Akali vazou Olha esse maluco correndo Velho Vou jogar o Minion Tá bom Ótimo Se ele perder essa mana aqui É nóis Tá ótimo Vou pro meu blue Eu volto pro mid Pior que o Malcai não para de dar split Essa Akali ela mata Ela mata lá no bot Ótimo Ótimo Show de bola Vou lá que vai vir uma Leblanc Mano certeza que vai vir uma Leblanc Na Akali bot Batendo isso aqui Essa pink Ó vou fingir que eu vou voltar Vou pegar só esse cotonete Nossa o top vai tomar Vai tomar Engage Será que eles estão no No baron? Gente Gente Baron 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 Um aliado foi eliminado Nossa o cara foi Lembrando que tava lá Não dá pra fazer isso aqui Dá pra fazer velho Dá pra fazer Dá pra fazer Dá pra fazer Eu tanto faço isso aqui Bate Bate no teste Deixa ele Ai mano Falou Agora sai 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 Usar nosso W Ganhar Move Speed A gente mete o pé Isso baron Ajuda a nós Olha que baron lindo Isso aqui é bom pra Leblanc Opa Vem filho Pra Leblanc não Pra Vane Mano se eu conseguir fazer Essa linha de frente Que eu tô continuando a fazer Eu acho que vai dar bom A Jana tem que dar pill Não deixa A Vane Vane solo Jana Vou dar um B Fecha o coração Beleza E boa Ainda bem que essa Mano O mid de Kabuki não caiu Velho E o A saída perdeu Na early game Mas a Leblanc Ela tem dois itens já Fecha o coração Vamos lá O que que eu faço agora Já tem armadura Eu tenho tudo Vou fazer um Armog Um Armog é bom Fazer bem linha de frente Bem pra prejudicar os caras Os caras vão ficar putos Da vida comigo Ah esse daqui Me dá armadura resistência E esse escudo Eu consigo ativar em aliados Que tiver próximo ao range Tá ligado Vamos dar uma olhada Esse aqui É nóis moleque Mano Olha o lead de frente Que eu faço Velho Pelo amor de Deus Só vai Só vai Tô tancando Tá ótimo Se ela matar É nóis Ah não vai matar Não vai ver nenhum Olha Essa desgraça Olha Meu Deus do céu Velho A cara tá puxando Quebra isso aí Quebra isso aí Quebra o mid Cadê a Saindra Velho Que que é isso aqui Mano Nossa Que lindo Velho Ah vai morrer Mesmo assim A Saindra tá muito fraca Velho Muito muito fraca Bom A linha de frente Que eu tenho que fazer Eu fiz A Jana tem que proteger Muito essa Vayne Se proteger a Vayne Ela acaba com o jogo Já fez a X-Drink Tá bom Vambora O próximo adrão É outro infernal Bora lutar Akali Fica junto agora A fight É nossa Jana Protege Vayne GG Kite top Vem Meu Deus Vai dar muito ruim Isso aqui Vai dar muito ruim Isso aqui Agora pega Nossa Vamos pegar essa mina Muito GG Meu Deus Vou só dar uma olhada Acaba com esse moleque Muito bom Vamos Barão Barão pra ver se a gente volta pro jogo É Vayne Vayne Vai Vai Dragon Aqui a gente faz Velho Não Não Ah tá bom Pelo menos a cara tá forte Eu vou tankar isso aqui A gente faz A gente faz os dois picos Velho Esse maluco tá perdido Tá na Disney Essa cena tá na Disney A Vayne tem Não tem ult Toca esse maluco Esse fedorento Vambora A cena foi protegida Dava pra ter vindo No Barão Ou no Dragon Com a Vayne Era tipo Mano A noçãozinha Básica Tá ligando O da hora Que tipo Mano Eu tô muito forte Eu tô dando muito Pio pro meu time Falou meu amigo Nossa Que show de horror Que show de horrores Meu filho Sai fora Sai fora Tô sem mana E aí Brincadeira A gente vai colocar Essas wards Aqui Meu Deus Vai dar muito ruim Isso aqui Nossa A gente vai perder O jogo Aqui Não era pra ter Vindo aqui Velho A Nossa A A A A A A A Tomou Engage E tipo A Sai ainda Tava protegendo Top Na moral Para de Segurar Top Mid Essas coisas As fight É tudo Nossa A Sai ainda Tá na Dizem Eu não sei Onde que a Sai ainda Tá Velho Vamos lá 30% De CDR Tá de boa O problema É que eles Têm muito Pio Essa Essa merda Desse campeão Desse Ai Vendo aqui Pelo amor De Deus Deixa cair Espera Nascer Corre Corre Moleque Corre Corre Moleque Corre Moleque Agora eu pego Aqui É nóis Ó Só some Agora eu pego O Ivern Falou meu parça Tomou snow Só continua Aqui Vem gente Bate aqui Jana vai me dar Escudo Agora eu saio Vou na jungle Vou sugar um bicho Aqui Se liga Um aliado Foi eliminado Agora eu venho Pra cá Não tenho ideia No pico Esse cara tá nascendo Tão rápido Na moral Esse cara tá nascendo Muito rápido E meu telefone Aqui não para de tocar E tá tirando Tá de boa Dá um b Eu não tenho Eu não tenho baron Então vou demorar Pra voltar Eu posso fechar Warmog Beleza De boa Mal cai Nossa Mal cai Tá bem fraco A Belém Tá bem 1.50 Próximo item O que eu vou pensar Num próximo item Vamos pensar aqui Warmog Eu posso fechar Mano Sem blanch Por causa dessa lei Blank Cara Tem 3 apela Pode ser um sem blanch Vou começar por o que Vou começar por isso mesmo Pelo menos já fecha 40% CDR E eu vou ter slow Cada 2.4 segundos Nossa worth demais Vamos lá Vamos lá Fight aqui Olha a treta Olha a fight aqui é nossa Na moral Vem Beleza Tirei o banche Dessa vagabunda Nossa Aqui é nossa Nossa moleque Aqui eu paro todo mundo Se liga Se liga Se liga Essa quente não mexe mais Eu soubeu 1 Usa o Q No No bichinho aqui Usa o W Agora no meu time Beleza 5x 5x É 5x3 Tô tankando Tô tankando É só meu time For esperto Pelo amor de Deus Mano Pelo amor de Deus Maravilha Não bate Cara Mano Tô tankando A torre Tô tankando A torre Bate Pelo amor De Deus Meu Deus do céu Tô tankando Tanquei a torre Acho que 10 segundos Ninguém bateu do meu time Aí você me pergunta Rodil o que fazer Com um time maravilhoso desse Eu não sei Aí é 13 Fiquei 10 segundos Tankando Era só matar a Leblanc Que ela tinha gastado o stun E a Kayden também Tava livre Livre batendo Uma fight 5x3 5x3 E perdemos Porque eu tanquei a torre E ninguém bateu Aí não tem jeito Aí nem Jesus na causa Vambora Mata essa merda Dessa árvore Do cara Dragon Dá um barão Barão Vamos continuar Mano É só bater Mas ainda tá na Disney World Falou aí Ruim pra caralho Sai fora Aqui eu posso smitar Muito bom É nóis Vamos mídia Vamos continuar Continuar Vamos fazer Olha a linha de frente Que eu faço Olha a linha de frente Que eu faço Olha a linha de frente Que eu faço Ninguém entende nada Tô focando a torre ainda Porque tem uma janela Me curando Put Mano Olha o pio Que eu dei pro meu time Na moral Se o meu time Soubesse jogar Um pouquinho melhor Da que eu tenho dado GG naquela hora No mídia Agora é só dar GG Alegria Alegria Caralho Galera Eu vou ficando por aqui Se vocês tenham curtido Esse gameplay De Nuna Jungle Absurdo Dá muito pio No mídia elite game Onde ele cresce mais Porque Tipo Ele é um campeão Que os caras focam no eloto Por que? Os caras tem A mecânica Tipo de team play Se você por exemplo Tem um duo Que joga de ADC Ou o cara que joga No mídia AD É um campeão Que comba bem Comba bem forte Porque A hora que ele dá o buff Junto com o talento Que ele tem Mano É muito absurdo É bem broken Na moral Mas Eu não nego não Os caras do seu time Tem que ter uma noção Tipo de posicionamento Absurdo Porque que nem Várias horas Eu tava tankando o time inteiro Ou a torre E meu time Tipo Não tava batendo nos caras Aí isso vai também De jogador pra jogador Mas um campeão Que tá sendo bem picado No Rayelo É o Nunu Tamo na página No Google do Face Cola lá Dá uma curtida Dá uma curtida também Na página No grupo E o follow no Twitter Que eu sempre peço pra vocês A curtida No vídeo Que eu sempre peço também Se puder dar a curtida Pra ajudar é nóis E é isso mano Tamo junto e misturado Valeu Fui